O bom Deus criador, a Seu Filho enviou Afim de nos dar a eterna redenção E dos nossos pecados Jesus suportou Morte e negros que nos trouxe a salvação Oh quanto é bom, oh nosso Redentor Sobre a cruz, por nós a vida deu Relavou, nós pelo Seu amor Justificou, nós no sangue que verteu O pecado em todos a morte gerou Ninguém desse mal se podia libertar Sobre a morte e o Filho de Deus triunfou E ressurgiu para nos justificar Oh quanto é bom, oh nosso Redentor Sobre a cruz, por nós a vida deu Ele lavou-nos pelo Seu amor Justificou, nós no sangue que verteu Cristo triunfalmente subiu para os céus E assim voltará soberano o Senhor E levará para a glória E levará para a glória aos filhos de Deus Ele ensinará o Seu reino de Espírito Oh quanto é bom, oh nosso Redentor Sobre a cruz, por nós a vida deu Ele lavou-nos pelo Seu amor Justificou, nós no sangue que verteu Ele lavou-nos pelo Seu amor